Olá pessoal, vou fazer uma edição aqui no curso Origami para Famílias e Educadores. Eu vou mostrar aqui no Canva.com a ideia de editar várias imagens usando esse template, esse modelo aqui com seis imagens pequenas e uma grande. Então a ideia é para cada um dos 12 módulos eu ter uma imagem dessa. Então aqui eu estou fazendo a do Tsuru, aí vocês podem ver alguma edição que eu estou fazendo a montagem. Então para cada um desses vai ser um dos módulos. Então vai ser bem bacana e aqui eu estou no Canva do origami.club, aqui é da aula de origam, ali foi de luminária, de borboleta. Então para cada um vai ter um dos módulos, essa é do Tsuru naturalmente. Então eu estou selecionando aqui de aulas, eventos que já aconteceram para fazer essa montagem, porque aí é muito bacana, porque traz aí a credibilidade da quantidade de eventos que a gente tem realizado. Essa é do Fireworks, foi uma atividade no Sesc Campinas muito bacana. Essa é do Toros, o Toros é uma das melhores oficinas e essa daí foi no Sesc Paulista em 2019. Depois vocês podem pesquisar Origami Sesc, vocês vão ver vários vídeos sobre as atividades que a gente fez antes da pandemia. E durante a pandemia eu já fiz duas atividades online também, então estou animado, porque com a volta do presencial a gente vai ter online presencial. Aqui foi o banco de origami no Sesc, um banco de madeira feito de origami, com técnicas de origami. Esse daí é muito bacana, porque você pode fazer ela em um papel mais rígido. Então vai ter uma aula para ensinar você a fazer origami estrutural, origami com materiais mais rígidos. E aí vai ser muito legal. Bom, e aí eu estou montando aqui no Canva, fazendo a seleção. Para usar onde? Agora eu estou exportando o arquivo, o JPEG. Aí é legal sempre renomear para ficar mais fácil. E aqui eu estou no Google Docs fazendo o livro. Eu vou fazer um livro do curso também. Então vou pegar os 12 módulos e colocar no curso. E aqui está o YouTube. E aí eu pego lá o texto do YouTube e já coloco no livro. Então fica bem fácil. Isso aí. Então, pessoal, estou meio animado com o curso. Visite o site origami.club. E se você quiser ajudar nesse projeto, se você é origamista ou de marketing digital, entre em contato. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto